Bom, vamos lá pessoal, primeira boa tarde pela presença de vocês aqui. Hoje esse webinar é para falarmos a respeito de indicadores para uma gestão melhor de estoque. E a ideia aqui não é inventar a roda, mas é apresentar para vocês algumas das alternativas que já existem na questão de conceito de gestão. Algumas das quais eu apliquei nas empresas em que eu já passei e ilustrar para quem não tem conhecimento ainda ou que tem conhecimento inicial a respeito de quais são algumas das técnicas que vocês podem utilizar para melhorar. E onde que isso impacta na eficiência do negócio. Bom, eu sou o Kleber Carvalho, eu trabalho hoje na Enext como gerente comercial e gerente de projetos. Tenho alguma experiência no e-commerce, eu estou nesse negócio desde 2000. Participei aí do projeto que foi o projeto do Submarino. O início do projeto lá no começo de 2000, fiquei até 2007, depois da venda para Americanas. Onde gerenciei algumas categorias de produtos. Depois fui fazer consultoria independente. Fui rede de uma empresa chamada Companhia dos Livros, que naturalmente vende só livros, é uma empresa do middle marketing. E antes de vir para a Enext, eu estava no Itaú fazendo também consultoria para o mercado financeiro. Quem é a Enext, e esse briefing é importante para saber quem que vai apresentar esse material para vocês. Da onde, qual é a empresa que foi selecionada neste momento. A Enext é uma consultoria que trata especificamente sobre negócios digitais. Modelagem de negócio, estruturação de planejamento operacional, planejamento estratégico, planejamento financeiro. Estruturação e gestão de negócios. Gestão efetiva, quando a empresa já está no ar. É uma consultoria especializada em gestão estratégica de negócios digitais. Geralmente e-commerce, mas não necessariamente e-commerce. Tem outros negócios digitais envolvidos. O que nós veremos hoje? Eu separei aqui em cinco tópicos. O primeiro dele é o conceito de gestão de estoque. O segundo é o mais longo, são alguns pontos para observação. E depois um conceito que a ideia é mostrar a questão da maximização de desempenho na gestão de estoque. Como é que você lida isso dentro da organização. Que vai levar a vermos alguns conflitos relacionados ao objetivo da gestão de estoque dentro da mesma companhia. O objetivo de toda a companhia é vender. É ser o mais eficiente e lucrativo possível. Mas a gestão de estoque vai impactar em outros departamentos. E é esse equilíbrio que vai permitir o sucesso da empresa. É equilíbrio entre departamentos. E alguns pontos de melhoria contínuos que vocês precisam analisar nos negócios. Bom, gestão de estoque. A gestão detalhada de estoque é o que poderá garantir para vocês eficiência na qualidade do seu negócio. Porque estoque é core de qualquer empresa de varejo. Se vocês tiverem uma empresa de varejo em que o teu produto é excelente e você tiver um ecossistema montado que não está adequado às boas práticas, não está totalmente estruturado, você vai ter uma série de problemas. E a grosso modo vai conseguir vender e vai conseguir levar a empresa adiante. Evidente, dependendo do tamanho dos problemas que você tiver. Mas você pode ter sucesso na venda. Porque estruturar o ambiente envolto da qualidade da gestão de estoque é mais fácil. Agora, se você tiver um estoque de produtos de qualidade baixa e, principalmente, não tiver conhecimento para gestão de estoque, e todo o teu ecossistema funcionar perfeitamente, dificilmente a tua empresa vai ter sucesso. Estoque, qualidade de estoque, gestão de estoque é o core de qualquer empresa de varejo. E, evidente que ele está ligado a questões como eficiência operacional, nível de serviço. Eles estão todos impactados diretamente pelo nível e pela qualidade da gestão de estoque que vocês forem aplicar na organização. O áudio está bom para vocês aí? Eu liguei aqui, mas é importante que vocês me digam. Ok. Alguns pontos aqui, que eu vou apresentar um pouco mais detalhado. Obrigado, pessoal. Que é a questão de QA de fornecedores. Como é que você trabalha a questão de classificar qualitativamente os teus fornecedores. Conceitos sobre curva PC, giro de estoque, cobertura de estoque, pontos de pedido, lead time de pedido. E a questão do inventário, que diretamente está ligado à curacidade do teu estoque. Pode parecer que muitos de vocês já viram esses pontos e eles não são segredos de ninguém. Mas, a questão é conseguir aplicar isso no dia a dia da organização. Falando de medição de qualidade de indicadores de desempenho para o fornecedor. Evidente, o negócio de varejo precisa trabalhar sempre com o conceito de ter a melhor qualidade de estoque. Mas, a prestação de serviço que você recebe do fornecedor também é importante. Porque não adianta ele ter um ótimo produto se ele tem dificuldade de entrega. Se ele entrega pedido parcial, se ele entrega pedido errado. Isso vai comprometer você lá na ponta. Porque quem está esperando o produto na casa, ele sabe que... Você sabe que precisa ter a operação funcionando interno antes do cara receber. Se o teu fornecedor não garante isso, pense se faz sentido mantê-lo na organização, nesse ecossistema. O que eu trouxe para vocês aqui são quatro pontos importantes. Evidente, existem outros para análise de vocês. Mas, quatro que ajudarão vocês na tomada de decisão se esse fornecedor é um bom fornecedor ou um fornecedor que precisa melhorar o seu desempenho. A questão de entrega dentro do prazo. Como é que você mede isso? É simples. Você tem primeiro que ter consciência e acordado com ele qual que é o prazo de entrega que ele se propõe a partir do momento que você entrega o pedido para ele. E essa conta é muito simples. Você vai pegar o total de entregas que o fornecedor fez dentro do prazo, vai dividir pelo total de entregas dos pedidos dele. Se você fez 100 pedidos no mês para ele e ele entregou 80% dentro do prazo, você tem 80% de eficiência desse cara. Não existem indicadores dizendo, olha, esse nível é melhor ou pior. O que eu considero para uma gestão eficiente é que precisa ficar acima de 95%. Porque senão esse cara em algum momento ele vai acabar comprometendo a qualidade da tua operação. E a qualidade da tua operação está diretamente ligada à experiência de compra que o consumidor tem com a empresa de vocês. Lembrando, a experiência de compra do consumidor é o que vai propiciar, é o que vai permitir a tua relação a longo prazo com ele. Se ela for boa, você tem uma chance de fazê-lo comprar novamente na tua loja. Se ela não for boa, é bom reavaliar todos os teus processos. Uma outra questão é a questão da devolução. Que é o correspondente às entregas devolvidas, sejam parciais ou integralmente, por conta de falhas não aceitáveis no fornecedor. Preços errados, quantidades fora do acordado. É o mesmo conceito de análise. Pega o total de entregas que esse fornecedor te fez ao longo de um determinado período. Diário, semanal, mensal, anual, enfim. E divide pelo total de pedidos de entregas que ele fez para você. Multiplica por 100 e você tem o percentual desse negócio. E de novo, não existe um índice matemático para isso. É o máximo que você conseguir, o máximo que você... O que lhe deixar confortável nesse sentido. Mas o índice tem que ser o menor possível de erros. Principalmente quando são erros relacionados a uma falha não aceitável. Um preço que você acorda, chega com outro preço. Ou uma quantidade, pediu 100 peças de um produto, chegaram 130 peças. Enfim, a decisão de entrar com isso no estoque é tua. Mas o que precisa... Da mesma forma que a tua relação com o consumidor precisa ser entregue, a qualidade e o nível de serviço que você acorda com ele. Do fornecedor para a tua loja também. A exigência tem que ser a mesma. Porque é um ecossistema que funciona. Pensa numa engrenagem de relógio. Ela precisa funcionar todos os pontos bem alinhados. Um problema que aparecer, pode configurar na desqualificação de todo o processo. Então, vou ficar esperto com isso. Outro ponto é em relação ao atendimento do pedido realizado. Que refere-se ao fornecedor estar entregando a quantidade de produtos solicitados. Eu dei um exemplo também em cima. No mesmo sentido, esse eu considero, junto com o preço. Eu citei o preço e a quantidade na questão da devolução. Mas existem outros problemas. Produtos com defeitos, produtos de má qualidade. Essa questão da quantidade e do preço, elas são muito sensíveis. Porque vão influenciar diretamente na performance e na rentabilidade do teu negócio. E isso precisa ser 100%. O que você pede, você precisa receber de volta. E o tempo de entrega. Que é a questão da data de realização do pedido. Divide pela data de entrega do pedido. E saber se esse cara está cumprindo com o tempo adequado. Isso vai variar de negócio para negócio. De produto para produto. Tem produto que você tem... Fornecimento na cadeia constante. Tem produto que você tem... Ele é sazonal. Então, é produzido em uma determinada época. E se voltar, vai voltar muito tempo depois. Então, vai variar bastante. Mas... O que é importante é sempre deixar muito claro isso na relação... Na tua relação com o fornecedor. Esse acordo precisa ser muito claro. Para que você ganhe eficiência no dia a dia. Você consiga trabalhar com as regras que estão impostas. E o fornecedor também sinta tranquilidade de saber que tem em você um administrador detalhista. Lembrando, esses são alguns dos pontos pelos quais o fornecedor pode ser avaliado. Vocês no dia a dia, entendendo da operação, naturalmente, têm condições de identificar outros pontos. Uma outra situação que, para os varejistas, conceitualmente é muito clara, é muito simples. Mas, efetivamente, faz parte da gestão de estoque. Que é você conseguir classificar os teus produtos. Sejam eles por categorias, sejam eles por fornecimento. Mas, o que eu posso dizer que eu considero um ponto importante é, naturalmente, a questão do volume de vendas. Aquele produto que mais gira, aquele produto que gera mais receita para você. Aquele grupo de produtos, naturalmente, precisa ter um nível de atenção da tua equipe comercial, da tua equipe de compra muito maior do que os itens que são itens de cauda longa. São os itens que têm baixo giro, que, de novo, em parênteses, não são menos importantes. Mas, o nível de detalhe na apuração precisa ser muito mais concentrado nos itens A e depois nos itens B. Porque, sendo classificado um item A, é o item que vai te dar continuidade de faturamento. É o item que, se faltar no teu estoque, vai prejudicar a venda. E, prejudicando a venda, prejudica a rentabilidade. Então, o detalhe na análise periódica desse estoque item A, que, em geral, ele vai variar de 50% a 65% do volume de venda. Isso, quem pode definir melhor é o próprio varejista, qual que é o índice aceitável para ele. Eu coloquei um exemplo aqui de 65% de faturamento, que, geralmente, correspondem a 20% dos itens... Dos itens... Bom, Lariane, tudo ok com o seu som? Vamos lá. 65% da receita está em torno de 20% do catálogo, do mix ofertado. Então, até por isso, precisa ter um cuidado muito mais... Precisa ser muito mais criterioso nessa análise, porque são menos itens a serem analisados do que o total do seu estoque. Mas é o que potencializa mais as suas vendas. Parece simples, todo mundo que trabalha com varejo, ou tem influência no varejo, já deve ter ouvido falar a respeito de... Curva ABC, mas nem sempre ele é aplicado com eficiência nos negócios. O ideal é que você tenha um software que o ajude, o auxilie nessa análise, mas você consegue fazer isso por Excel também, tá? E aí tem um ponto lá na frente para a gente discutir. Tem um parênteses aqui, que eu tinha escrito para não esquecer aqui. A consequência da utilidade dessa técnica é a otimização da aplicação dos recursos financeiros ou materiais, evitando desperdícios ou aquisições indevidas, e favorecendo o aumento da lucratividade. Porque se você não separa, não qualifica, qualifica e classifica os seus produtos, você pode pedir mais de um item, menos de outro, e aí você compromete a sustentação do negócio. Conceito de giro de estoque, gente, que é uma análise complementar, todas elas são complementares, não tem nenhuma mais importante, mas não é importante, todas elas são complementares na gestão de estoque. O giro de estoque é a quantidade de vezes que o teu estoque total, absoluto, gira em relação à tua venda. O ideal é que você tenha sempre o maior número de vezes desse estoque girando ao longo do ano. Eu tinha, na minha experiência no submarino, dentre as categorias que eu gerenciava, uma era de livros nacionais, e essa categoria tinha um giro de 4 vezes ao ano, 4,5 vezes ao ano, o que significa que o giro total dela era razoável. Não quer dizer que todos os produtos vão ser vendidos no mínimo 4 vezes ao ano, mas no volume financeiro da operação, você oxigena o teu estoque. Isso é um dos indicadores macros que você precisa analisar. Então, como é que você faz esse cálculo? Como é que você pode fazer esse cálculo? Você calcula o giro de estoque como sendo o total de vendas divididos pela média do seu estoque. Isso é, 10 dividido por 10, que é igual a 1. Isso vai variar de negócio para negócio. Tem produto que tem, de novo, aquele produto que tem, a frequência de produção dele não é contínua, você precisa manter, você vai ter um giro de estoque dele mais lento, porque você vai ter uma cobertura maior. A cobertura é o ponto seguinte para a gente analisar. Um é complementar ao outro. Se você tem produtos de frequência de produção e de abastecimento no mercado, o ideal é que você tenha o maior número de giro do seu estoque, porque você não tem a necessidade de se estocar, do despêndio financeiro tão grande para estocar porque vai faltar mercadoria no estoque. Como eu disse, a cobertura de estoque é complementar ao giro de estoque e ela influencia diretamente na rentabilidade dos negócios e no fluxo de caixa. Porque quanto maior for a tua cobertura de estoque, quanto maior for o tempo que o teu estoque fica no teu armazém, menor é o giro dele. Então, significa que quanto maior o giro, mais você trabalha com o estoque do teu fornecedor, menor o despêndio financeiro para manter esse estoque aqui com você. Então, a rentabilidade vai ser diretamente impactada, porque quanto maior a cobertura, mais dinheiro você colocou para o teu estoque e tem que fazer a venda acontecer para gerar caixa para o negócio. E a cobertura de estoque tem um ponto importante, que depois eu vou tratar com vocês mais à frente, que é a questão de time impedido. como é que você controla o processo de solicitação, entrega, e quanto isso impacta na tua cobertura de estoque, no giro de estoque, nas análises complementares que vocês vão ter que fazer. Uma outra questão que é ensinada, é ensinada geralmente nas faculdades, você acaba complementando esse conceito na prática, mas que geralmente é a prática que te dá a maior acuracidade desse detalhe, é a questão do ponto impedido. De novo, vai variar de negócio para negócio, vai variar de acordo com a cobertura do teu estoque, o giro do teu estoque, mas o ponto de pedido é o conceito utilizado para que você defina um período de corte, que você deve solicitar ao fornecedor o pedido, para que o seu estoque não fique descoberto, para que você não perca a venda em cima disso. Que você consiga colocar no tempo adequado as solicitações de reposição de estoque, que o seu processo de supply chain funcione adequadamente, e que aí com isso você mantenha a oferta de produtos para o seu consumidor, e naturalmente mantenha um nível saudável de venda, potencializando esse negócio. Agora, o ponto de pedido, para que você consiga trabalhar com esse indicador, que você precisa entender, primeiro, quem é o teu fornecedor, vamos recapitular, qual é a qualidade que você tem de comportamento desse fornecedor, desculpe, de mercadorias, se esse grupo de fornecedores entrega no prazo, isso vai ser também fruto de análise para a gente chegar nessa conta, que é a conta a grosso modo do lead time, você tem que entender a questão já do giro do teu estoque, e precisa conseguir prever a cobertura de estoque que você quer. Com isso, você consegue colocar o ponto de pedido no momento adequado, porque, em considerando o lead time, é uma conta muito simples que você vai ter, o lead time que é igual, o tempo de colocação do pedido, o tempo de colocação após essas análises internas, se você faz análise diária do teu estoque, você consegue colocar pedido de um dia para o outro, se você faz análise semanal do teu estoque, você já tem que pensar, nesse tempo de colocação do pedido, como uma semana, depende de como você analisa isso. mas a conta é simples, o lead time, que é o tempo de colocação do pedido interno, para o fornecedor, e aí vem também a questão de confirmação do pedido, do recebimento do pedido pelo fornecedor, a conferência, se ele entendeu o que é aquele pedido, mas, o tempo de entrega do seu fornecedor, no momento que ele recebe o pedido, até o momento que ele entrega na tua empresa, no centro de distribuição, no escritório, onde você solicitou para que ele entregasse, qual é o tempo disso? você soma isso ao tempo de pedido interno, de solicitação interna, e soma também, ao tempo de processamento interno, porque, em alguns casos que eu já analisei, para configurar o lead time, as pessoas paravam no tempo de entrega do fornecedor, não, você tem que entender, tem o tempo de processamento interno, tem empresas que processam a entrada de mercadoria, a armazenagem, entrada de nota fiscal, conferência de mercadoria e armazenagem, no mesmo dia, tem empresas que levam uma semana para dar entrada, depende de como você gerencia o negócio, mas, a grosso modo, se você tem, um dia de processamento, de tempo de colocação do pedido, mais 10 dias de entrega do pedido do fornecedor, são 11 dias, mais 2 dias de processamento interno, nós estamos falando de 13 dias, o que significa que, a tua cobertura de estoque aqui, ela tem que ser mínima de 13 dias, que já arriscado, tem que colocar uma margem de segurança nisso, então, costuma-se colocar aí, entre 15 e 20% de tempo, de margem de segurança, para que? Se você tem 13 dias de tempo total, para reposição de mercadoria, você precisa ter pelo menos 15 dias de cobertura, no caso, dê a dor de barriga em alguém aí, do seu estoque, e o seu produto demora um dia mais para entrar, para que você não tenha a venda comprometida, então, além dessa, dessa, continha simples aqui, você pode considerar 20% a mais do tempo todo, tempo total de processamento, para, considerar a cobertura de estoque necessário, para chegar ao ponto de pedido, então, vocês veem que uma coisa está diretamente ligada a outra, são análises complementares, elas não funcionam sozinhas, hora que você conseguir, um ponto importante, essa análise, do lead time, ela é por fornecedor, e às vezes, dentro do mesmo fornecedor, você tem grupos de produtos, com análises diferentes de tempo, se é um fornecedor, por exemplo, que ele tem a frequência de, de reposição de estoque, 70% do estoque dele, tem frequência regular de reposição, e 30% tem que ser produzido, ele só produz mediante a solicitação do mercado, tem que separar esse mix de produto, que é mais demorado para a entrega, para entender aquela cobertura de estoque, e se você, de novo, se você tiver um software, para auxiliar no gerenciamento, de reposição de mercadoria, você vai imputar todas essas regras de negócio, e o software vai te orientar, nunca tomar a decisão, mas vai orientar o gestor de compras, a tomar a decisão no momento adequado, mas, no mundo em que você não tem, nenhum software desenvolvido, você consegue fazer isso pelo Excel, é um controle, mais cuidadoso, sim, mas você consegue fazer pelo Excel, boa parte da administração, você consegue fazer pelo Excel, até aqui, tudo bem? Ok, uma outra questão, que bom, uma outra questão, é importante, e que, geralmente, eu já vi isso acontecer, em empresas grandes, tá, mas, muito acontece, em empresas pequenas, é você não ter, a frequência, ou a cultura, de fazer inventários, e aí, aleatoriamente, você decide um dia, fazer inventário, não, ficou mudo, para todo mundo, ou só pertinho? Ok, então, vamos ver, melhorou agora, está pausando, será que é uma instabilidade, na rede? Cortando também, ok, peraí, agora, melhorou, para todo mundo, voltou o ponto? São influências, do uso da internet, mas, de qualquer forma, eu espero, que a conexão, melhore, nos próximos, minutos, mas, esse documento, ele está sendo gravado, e vai ser, naturalmente, disponibilizado, para vocês, no canal do E-Commerce Brasil, com áudio e vídeo, independente da transmissão, tá? Ok, obrigado, Artinho, Mariana, vamos lá, voltando, então, a questão do inventário, eu já vi isso acontecer, em grandes empresas, que não é normal, é mais comum, que as pequenas, e médias empresas, se preocupem menos, com a questão do inventário, mas, isso precisa ser cultural, na empresa, é importante, manter essa cultura, seja de inventário rotativo, que é aquele que você faz, a contagem de estoque, é feita, estoque, de entrada do dia, menos saída, igual o estoque final do dia, que é o mesmo conceito, do inventário, periódico, a cada dois meses, três meses, seis meses, um ano, mas, precisa, haver, essa contagem, de estoque físico, é muito comum, que não aconteça, só que isso vai dar, evidente, se você tiver problema, lá, de medição, e ver que teve, muita diferença de estoque, você não vai conseguir, vai conseguir, voltar ao tempo, mas, você consegue identificar, quais foram os problemas, e corrigir, para o próximo período, nesse processo de inventário, independente do método utilizado, porque também depende, da complexidade da operação, depende se você tem estoque, todo, num único, vai impactar, se você tem multicentros, de distribuição, se você tem outros sistemas, depende da complexidade, da tua operação, mas, existe um modo, de fazer, um inventário, sempre existe, e precisa, precisa fazer, geralmente, falando, de exemplos, de negócios, dos quais eu já participei, o inventário de estoque, ele é feito, sempre, aos finais de semana, ou, operações que funcionam, 24 horas, sempre no período da madrugada, porque é o período, que tem menor movimentação, de mercadoria, e aí você tem, a tranquilidade, de saber, que aquela mercadoria, que está sendo contada ali, não vai ser movimentada, enfim, ou vai ser menos movimentada, o resultado do inventário, é a acuracidade, ela precisa, o mundo ideal, é que você tenha, 100% do estoque contado, é 100% do estoque, que está no teu inventário, no sistema, mas a realidade, mostra que nem sempre é assim, então, este índice, precisa ser sempre, muito alto, a diferença de estoque, precisa ser sempre, muito baixa, porque senão, você tem um problema, de gestão, interna, da administração, do centro de distribuição, ou do aparelhamento, logístico, muito precário, quando você trabalha, com operações terceirizadas, a responsabilidade do estoque, a responsabilidade, de, de, equalizar o teu estoque, com as faltas, geralmente, é do terceirizado, que ele é pago, exatamente para isso, para, dar entrada na mercadoria, e dar garantia, de que aquela mercadoria, está, ele está, no seu estoque, mas, como essa não é a realidade, da maioria das empresas, você precisa, ao organizar, a tua operação interna, criar, regras, que, regras e processos, são, os processos, demasiado importantes nisso, para que, cada um sabendo, o que tem que ser feito, você perca, minimamente, o mínimo possível, de eficiência, e que você consiga, controlar a movimentação, onde o teu produto entrou, onde que ele está agora, e, a hora que ele sai, qual que é o teu, a tua curiosidade total de estoque, e é um negócio, geralmente, que dá trabalho, eu também, já participei, de alguns inventários, é um negócio, ultra trabalhoso, e, os softwares, que são utilizados, ou a maneira, de ser contabilizado, esse estoque, precisa ser, bem, bem, treinada antes, para, quando você parar um dia, para fazer um inventário, do seu negócio, e lá na frente, você vê, terminou o inventário, só que os dados, estão completamente distorcidos, dá um desespero, então, a elaboração da estratégia, a gente sempre fala, muito mais, voltar para a estratégia de venda, estratégia de venda, de colocar a mercadoria, para fora, de gerar receita, mas, a estratégia, ela precisa ser pensada, em todos os níveis, da organização, aí, essa questão, da gestão de estoque, também, precisa ser pensada, como uma questão estratégica, em todos os pontos, não só movimentação de mercadoria, mas, estratégia de contenção, estratégia de, evitar problemas, de resolver os problemas, quando eles aparecerem, pensem, a estratégia, tenham a estratégia, macro, desenvolvida, para o teu negócio, mas, depois, vocês comecem, a trabalhar estratégias, micro, em cada um dos departamentos, e a gestão de estoque, naturalmente, por ser um fator, importantíssimo, no varejo, precisa ter, um processo estratégico, definido, especificamente, para isso, não é um negócio fácil, mas, também, não é fácil, trabalhar no varejo, como vocês, a maioria, imagina, que tenha, tem um contato, com o varejo, sabem, do que eu estou falando, o que eu, que eu, trouxe aqui, para vocês, que é tema, desse slide, e do próximo slide, é a questão, da maximização, do desempenho, na gestão de estoque, porque, a grosso modo, é o seguinte, quanto maior, for, o teu, nível de serviço, significa, que você tem, mais estoque, guardado, para conseguir, atender melhor, o teu cliente, e aí, você, tem um maior nível de serviço, você, tem um, um impacto, no giro de estoque, porque, você precisa ter, mais oferta, de produto, em casa, para poder, não falhar, na entrega, com o seu consumidor, e você, tem também, um problema, na eficiência operacional, porque, você tem que ter, mais em bolso de caixa, para ter, um nível de serviço, maior, um nível de estoque, maior, para ter, um nível de serviço, melhor, com o teu consumidor, esse slide, ele mostra, como é, que são, esses jogos, dentro das organizações, e eficiência operacional, aqui, a gente pode traduzir, a grosso modo, a questão, da eficiência financeira, rentabilidade do negócio, quanto maior, for a tua eficiência financeira, menor, é, o teu, o teu índice de estoque, o teu giro de estoque, então, você tem que guardar mais dinheiro, para, para o estoque, tem, tem menos dinheiro, para colocar estoque, para ter uma segurança financeira maior, e, naturalmente, você prejudica, o nível de serviço, de entrega, ou de reposição de mercadoria, e o terceiro slide, também, é uma coisa importante, a analisar, que é, quanto maior, o teu, o teu giro de estoque, teu nível de estoque, o teu giro de estoque, for maior, o teu nível de serviço, vai ser impactado, porque você tem, volume transacional, muito grande, então, você precisa ficar de olho, para que isso, não seja impactado, negativamente, e o teu índice de eficiência operacional, também, pode ser impactado, então, fiquem sempre de olho, nessas questões, isso faz parte, do que eu disse para vocês, de desenhar estratégia, para gestão de estoque, tem muitos pontos, a serem analisados, e isso que vai dar, sustentabilidade, a longo prazo, no teu negócio, o slide, o slide anterior, levanta uma questão, que é muito falado, nas organizações, que são os conflitos, organizacionais, porque, quando você tem, uma velocidade, uma necessidade, muito maior, focada em vendas, você geralmente, tem um prejuízo, desse investimento, no teu estoque, espreme a operação, para trabalhar muito justinho, e tem, as finanças, que são prejudicadas, então, o ideal, é que você consiga, fazer o equilíbrio, entre, o departamento financeiro, que é o gestor de dinheiro, que é quem define, onde vai ser, define não, mas é quem, solta o dinheiro, para as outras áreas, porque ele tem que, equalizar a conta, em manter a saúde econômica, da empresa, e investir no departamento financeiro, no departamento de vendas, e marketing, para gerar, receita para a empresa, e precisa também garantir, que, esse aumento, esse incentivo, a operação de venda, não seja impactado, no departamento de operações, não é só estocagem, não é só compras, mas é movimentação logística, então, geralmente, existe esse conflito, o financeiro, quer segurar, o negócio, só que vendas, precisa correr, só que o estoque, não está pronto, para atender, então, esse desenho da operação, esse pré desenho da operação, pode evitar, muito desse conflito, não quer dizer, que eles nunca vão existir, o varejo é muito dinâmico, então, a tendência, é que isso sempre aconteça, mas, esses conflitos, eles precisam acontecer, primeiro, em, em, situações específicas, com baixa frequência, e, o menor número possível de vezes, quando isso acontecer, ele acontece pouco, muito espaçado, significa que vocês conseguiram, é, chegar no objetivo, de, de, de equalizar, isso dentro da organização, em que os departamentos se entendem, se conversem, e, e consigam atender, uma necessidade do outro, quando esses conflitos, são muito, muito constantes, são frequentes, e, são pesados, isso, precisa parar, dar um passo atrás, ver o que está, errado, ver se, a estratégia desenhada, é a melhor estratégia, é, o que está havendo ali, para, para poder, melhorar essa equação, né, mas, quanto maior, de novo, e, fazendo um parênteses, quanto maior, for o seu índice de estoque, a sua oferta de produtos, geralmente, é, isso impacta positivamente, no nível de serviço, para o consumidor, mas, isso tem, um resguardo, é, e uma observação, interna, porque, o estoque, é um indicador, extremamente pesado, é, na, na operação de varejo, por isso, você precisa, controlar, muito de perto, isso, precisa montar a estratégia, direcionada, à gestão de estoque, porque, ele é um dos pilares, que, que, são pesados, são um dos três pilares, pesados, em qualquer operação de varejo, junto, com os outros dois, geralmente, na operação de varejo, você tem três pilares, muito pesados, que é, estoque, marketing, pessoas, organização, porque, você precisa fazer marketing, porque, senão, você não vende, você precisa de gente, porque, senão, você não opera, e você precisa de estoque, senão, você não entrega, existe um conflito gostoso, aí, para ser trabalhado, E, um ponto, que, é importante, também, que seja, analisado, com frequência, que, que, os gestores, consigam, é, a pergunta do Alessandro, aqui, sim, são três, áreas, em que tem, um grande peso, financeiro, elas são necessárias, para o bom funcionamento da empresa, todas elas, mas, estoque, marketing, e pessoas, são, geralmente, onde você tem, o maior dispêndio financeiro, numa organização, então, já que pessoas, é sempre, onde vocês, geralmente, olham mais, pessoas em marketing, está na hora, de começar a olhar o estoque, com mais acuracidade, com mais detalhismo, eu coloquei aqui, alguns processos, né, de melhoria, que, que é importante, que vocês, tenham isso, iniciem isso, na cultura organizacional, que é, primeiro, melhoria no processo de suprimento, e você, só vai conseguir isso, quando, vamos voltar, um passo lá atrás, começa-se, pela, é, análise, pela, qualificação, e pela, classificação, dos teus fornecedores, dos teus produtos, é, com isso, você, entendendo bem, o processo, e aí, o processo, pode ser, maior, mais, mais demorado, mais rápido, não é essa questão, a questão é, que você precisa entender, como é que ele funciona, para conseguir, dentro da tua organização, fazer com que, seja um prazo maior, um prazo menor, você esteja, organizado, não só esse, você tem aí, a questão, desenvolvimento de parcerias, o compartilhamento de informação, com os fornecedores, não é o compartilhamento, quando eu falo, compartilhamento de informação, é importante ficar claro, o compartilhamento de informação, não é o compartilhamento, de informações estratégicas, do teu negócio, mas é, compartilhamento de informação, que vão melhorar, a tua relação, com o teu fornecedor, geralmente, com estratégias montadas, para aquele fornecedor, olha, eu quero aumentar, as tuas vendas, em x por cento, no período y, para isso, eu preciso, seja de condições comerciais, mas eu preciso, da melhora, da tua oferta de estoque, para mim, em y, isso você precisa desenhar, antes de chegar, com o fornecedor, naturalmente, mas, esse processo, de melhora, contínua, no processo, de suprimento, de mercadoria, passa primeiro, para o entendimento interno, e depois, por trazer, os principais fornecedores, para junto, da tua organização, para dentro, do teu negócio, para eles sintam, parte disso, e queiram participar, evidente, vai ter fornecedor, que não quer participar, está, um pouco se lixando, para o teu negócio, ele quer só saber, tirar pedido, bom, esse fornecedor, precisa, ter a atenção dele, mas, não é esse cara, que você vai trazer, para dentro, do teu negócio, a questão, da gestão, de demandas, melhorar, esse processo, é também, parte do processo, lá atrás, de, entender, quais são, os seus tipos, de produtos, classificá-los, em curvas, ABC, a gente sempre fala, de curva ABC, mas, tem negócio, que tem curva ABC, DEF, depende, da quantidade, da forma, como você quer, enxergar, esse negócio, curva ABC, fica mais simples, mas, você precisa, primeiro, entender, o teu estoque total, qualificá-lo, também, e, classificá-lo, em uma das curvas, e, essas curvas, diretamente, elas, estão, diretamente, ligadas, a cobertura de estoque, e giro de estoque, com isso, você entende, qual é o teu produto, você, sabe, qual é, a cobertura ideal, do teu negócio, você sabe, qual é, o giro ideal, do teu negócio, e sabe, qual é, a cobertura, é, mais interessante, pro teu negócio, juntou isso, você consegue, melhorar, a, a, a tua demanda, porque você vai, melhorar a tua oferta, não adianta, você, fazer um marketing, sensacional, por exemplo, trazer muita gente, a tua loja, se, a tua, a tua demanda, foi, foi colocada, se a tua oferta, não está disponível, pra isso, né, mas, trabalhar dentro de casa, a questão de, dessa gestão de demanda, vai melhorar muito, o seu índice de serviço, com o consumidor, mas, precisa conhecer o teu estoque, precisa qualificar esse estoque, precisa estudar, eu acho que a palavra, a palavra, é, primária, pra tudo isso aqui, é, estudo, análise, diagnóstico do teu negócio, pra que depois, você comece a tomar as, a, desenhar as, as decisões, e tomar, é, parte disso, né, e, a questão, final aqui, na gestão de estoque, é que, acima de tudo, né, o tratamento dos itens, diferentes, de formas diferentes, que é aquela questão de, qualificar e classificar os teus produtos, é, classificá-los, vai melhorar, a tua eficiência, vai diminuir a tua falta, vai melhorar, a tua estratégia de divulgação, é, ele vai determinar o custo da sua armazenagem, porque quanto mais você compra certo, menor é a tua ociosidade, seja de pessoas, seja de espaço, você consegue prever isso, então, é, é, você consegue organizar melhor a tua, a tua estrutura, é, evidente que em uma hora a gente não consegue, detalhar todos esses processos, e, o detalhamento de processo, também vai variar de negócio para negócio, então, é, 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 é importante que vocês, primeiro, façam análise interna, eu já respondo já, Christian, só para finalizar aqui, é, façam os seus estudos internos, para conhecer o teu, o teu produto, para conhecer o teu fornecedor, para entender, dentro da tua organização, onde que estão os possíveis gargalos, na infraestrutura operacional, tente ajustar isso em casa, e, colocar em prática, essas análises, isso vai, vai auxiliar muito vocês, no dia a dia, é, e naturalmente, é, no que eu puder auxiliá-los, estou, meus contatos estão na, na apresentação, é, meu e-mail, telefone aqui da empresa, enfim, é, isso não é um trabalho fácil, é um trabalho, que, requer, tempo, requer análise, requer inteligência, mas, é, extremamente importante, para você sustentar, o teu negócio, de forma saudável, é, é, que nem sempre, o, o, o empresário, o gestor, se preocupa com a gestão de estoque, se preocupa muito mais, com a gestão de venda, do que de estoque, agora, eu quero, abrir a, a perguntas, para vocês, tentar elucidá-las, nesse, nesse tempo que nos resta, nós temos aí 15 minutos, para trabalhar isso, e, e aí, eu já aproveito, e vejo aqui, que, ah, o Christian colocou, uma questão, que é, quando você fala em classificar, ou categorizar, você diz categorizar, em time, ah, de time também, mas existe um processo anterior, que é classificar, os teus produtos em curva, classificando em curva, você vai entender, qual que é o volume, de movimentação, que você tem, ou o cuidado, que você vai ter, no entendimento desse produto, depois, e junto disso, você vai ter a análise, do fornecedor, para saber, se você tem um produto sensacional, e o fornecedor também é bom, ótimo, você vai classificá-los, é, num, nível, de, de time, que pode ser de um dia, dez dias, é, mas aí, você cria classificações, para cada um dos fornecedores, e cada um dos produtos, é, mas isso é complementar, antes é, entender, entender e classificar os fornecedores, entender e classificar os produtos, eu não sei, uma outra pergunta, do Ricardo, aqui é, Ricardo, esquissato, me perdoe, se pronunciei errado, que é, esse vídeo, fica disponível, para vocês baixarem, ele estará disponível, no canal do e-commerce Brasil, no site do e-commerce Brasil, não sei, eu acho que não para baixar, mas ele está o tempo todo, ali disponível, para vocês visualizarem, uma pergunta, do Leonardo dos Passos, seria mais indicado, controlar o estoque, via Excel, pois enfrentei dificuldades, em fazer inventário, quando se trata, de uma operação, que possui loja física, site, e eventos mês, Leonardo, o Excel, é uma ferramenta sensacional, a gente faz, uso muito restrito, no dia a dia, do que ele, do que ele tem, de possibilidades, mas, não é a melhor, alternativa, se for a única, alternativa, ou alternativa possível, é, é tranquilo, de você fazer isso, você vai precisar, criar as regras, para o uso desse Excel, mas, o ideal, é que você consiga, encontrar um software, e existem softwares, no mercado disponíveis, que analisam, essas operações, multicanais, tá, que tem e-commerce, que tem loja física, que tem eventos mês, são eventos periódicos, já existem softwares, criados, para isso, e essa é a primeira, alternativa, porque, toda vez que você, tem que ter, uma operação, é, humana, de input, de dados, e que ela é aberta, para alterações, você pode, não quer dizer, que isso vai acontecer, mas você pode, incorrer em erro, é, mas é sim, possível de fazer, para o Excel, a primeira alternativa, é, buscar, é, no mercado, alguma solução, que consiga, lhe propiciar, essas análises, mas, em último estágio, sim, o Excel, é uma ferramenta, que pode ser bem utilizada, tá, uma pergunta, aqui do André, nesse slide, de gestão de estoque, podemos dizer, que seria, o ponto de equilíbrio, sim, esse, esse é, o, o ponto chave, do negócio, é o que é o mais difícil, de chegar, né, que é o equilíbrio, entre os departamentos, em que você, geralmente, tem um foco, muito grande, para a venda, é, e o financeiro, sempre segura muito, é, muito restritivo, e isso, naturalmente, acaba impactando, na operação de estoque, conseguir esse equilíbrio, entre, investir na demanda, gerar demanda, para o negócio, entre o financeiro, manter, a empresa, é, equilibrada, e saudável, sem sobressaltos, né, sem sustos, e você ter um, um estoque adequado, para ter um nível de serviço alto, esse é o sonho, de qualquer varejista, é, para isso que se luta, o dia inteiro, todos os dias, né, mas sim, essa é a ideia. Desculpa aqui, Renata, você disse que eu pulei a tua pergunta, deixa eu achar aqui, ah, tá, a pergunta da Renata, Kleber, você falou, ah, que boa parte da gestão, acaba acontecendo por Excel, se eu consigo disponibilizar o modelo, não existem modelos, é, específicos para isso, isso vai variar de modelo, de negócio para negócio, eu não, até hoje eu não encontrei, nenhum modelo disponível na internet, depende do tipo de informação, que você quer controlar, né, mas de novo, existem softwares, baratos, existem softwares que, por vezes, são, são, gratuitos, com edições limitadas, mas é possível também, mas no Excel, não, não consigo, precisar, um modelo, ah, ah, um desenho específico, porque vai variar muito, de tipo de produto, de tipo de negócio, que você tem, da lógica que o teu negócio imprime, das informações que você tem de fornecedor, como é que você os classifica, como é que você classifica produtos, eu acho que o ponto chave aqui é, se for pensar no Excel, naturalmente, guardar de um arquivo, análise do fornecedor, quanto é que esse cara entrega na hora, dentro do prazo, esse cara entrega, quantos por cento dos pedidos que eu pedi, de acordo, depois você classifica os produtos, em volume transacional, em curvas, em rentabilidade, e depois relaciona esses fornecedores, com esses, com esses produtos, e aí você tem, uma análise por Excel, é complicado, quando você vai fazendo, várias contas, você tem uma, uma complexidade um pouco maior no Excel, mas é totalmente possível de fazer, infelizmente, não tem nenhum modelo, para disponibilizar, Renata. Uma pergunta aqui, Lariene, Kleber, o que seriam os eventos que você mencionou? Existem empresas, que tem operações físicas, empresas que podem ter também, operações online, ou só online, mas existem, eventos, por exemplo, você tem uma feira, falar de um mercado, que é anual, que é a Bienal do Livro, você tem uma vez por ano, aqui a gente, geralmente tem uma em São Paulo, e uma no Rio de Janeiro, um ano em São Paulo, no outro ano no Rio de Janeiro, por isso que ela chama-se Bienal, em São Paulo, Bienal no Rio, então você tem que, definir uma estratégia, do que você vai levar, para esse evento, porque lá vai ser consumido, parte do teu estoque, só que a tua operação aqui, não pode parar, então essa gestão de eventos, esse é só um dos casos, mas podem ocorrer outros, são eventos esporádicos, ou frequentes, mas com um espaço de tempo maior, do que a venda diária. O Alessandro pergunta aqui, para a revenda de produtos, é melhor classificar o estoque, como valor de compra, ou de revenda? não existe, em todas as questões, não existe verdade absoluta, eu prefiro controlar, pelo valor de compra, que é o valor efetivo, é o valor do ativo da empresa, o valor de venda, é o valor possível, mas ele não foi realizado ainda, e entra na análise financeira, quando a venda acontecer, mas eu geralmente, olho com mais detalhe, pelo custo da mercadoria. Uma outra pergunta do Christian, tenho uma dúvida, quanto a curva ABC, quando se fala de 20, 30, 50, seria percentual, do meu estoque, ou do meu catálogo de produtos? São duas coisas, quando a gente fala, deixa eu voltar no slide aqui, quando nós estamos falando, de volume, são sempre percentuais, em relação ao estoque total, acho que essa é a primeira questão, quando eu falo, 20% da quantidade em estoque, é a quantidade dos itens, que formam esses 65% da venda, vamos classificar, que você tenha 100 SKUs, 100 produtos no teu estoque, disponível, geralmente 20 desses SKUs, desses produtos, 20 produtos diferentes, vão responder de 50 a 65% da tua venda, os outros 30% do teu estoque, serão aqueles que são responsáveis, por 25% do teu faturamento, e todo aquele, você inicia a classificação, pela venda, pega todo o seu estoque, coloca lá, no arquivo Excel, que seja, classificando pela venda, e aí você, do total, você vê qual é o 20%, chega, abrindo até o produto, que compõe esses 20%, essa faixa, são os seus produtos, grupo, classificados como produtos A, depois disso, você passa para a parte de baixo, inicia, até chegar, nos 25% da venda, esses 30%, serão a faixa, classificada como seus itens B, a partir daí, todo o restante, que geralmente, é metade do teu catálogo disponível, responde por 10% da tua venda, mas, para conseguir organizar isso, organize no Excel, classificando o total de venda, de um determinado período, diário, semanal, mensal, ou anual, classifique-os por venda decrescente, e vai abrindo, do primeiro, até chegar em 50% ou 65% do faturamento, item A, passa para o de baixo, abre, até chegar nos outros 25% de venda, passa para o de baixo, mesma coisa, abre, até chegar no composto final, Uma outra pergunta da Renata é, na curva BC, você comenta que devemos classificar pelo faturamento, mas como estamos olhando a operação, não deveria ser por quantidade de venda? Você pode também olhar, mas para você identificar aquilo que, tem maior impacto, a primeira análise, de novo, não existe verdade absoluta, são algumas formas de analisar, você pode fazer as duas análises, por exemplo, analisar, classificar por venda, ou por quantidade vendida, e geralmente, quando você faz um controle de estoque apurado, foi bom você lembrar a Renata, sim, é feito um balanço entre os dois, entre faturamento, e entre volume de peças comercializadas, mas a lógica é a mesma, é classificar do maior para o menor, e ir abrindo o leque, até chegar naquele percentual. A Ana Luisa pergunta aqui, como trabalho com itens diversos, devo separar, separar eles por categorias, para aí sim, fazer análise de curva BC, exemplo, bebidas, comidas, utensílios. Ana, você, se você fizer isso, você vai melhorar a tua análise, porque você vai mais especificamente, dentro do teu estoque. O que eu passei agora, de elencar todos os itens por venda, e depois como a Renata bem lembrou, de elencá-los também por unidades vendidas, eu falei sempre no âmbito macro, mas quando você quebra as categorias, os grupos de produtos, e faz análise dentro deles, você melhora muito a tua análise, porque você vai mais a fundo na análise de estoque. Alguma outra dúvida, que eu possa tentar elucidar agora? Caso contrário, de novo, esse produto estará disponível, esse vídeo estará disponível, no site do E-Commerce Brasil, em torno de uma semana, aproximadamente. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma necessidade de resposta, ou de estudo, enfim, eu estou disponível aqui, vou deixar os meus contatos, disponíveis para vocês, e-mail, telefone, endereço, enfim, o meu e da empresa, para auxiliar-os no que for possível. Mas vamos lá. Tem uma pergunta do André aqui, você sabe me dizer se o valor de estoque, que tenho hoje, tem que ser duas ou três vezes o valor do meu faturamento mensal? André, essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu não sei, primeiro eu não sei qual o seu tipo de negócio, e não sei qual o tipo de reposição que você tem, mas isso, o que você está dizendo, é em relação à cobertura de estoque necessário, mas vai estar diretamente ligado à cobertura de estoque, está diretamente ligado à frequência de reposição possível do fornecedor, então entendendo se o fornecedor tem uma frequência irregular de oferta, se você quiser comprar dele todo dia, ele tem todo dia, então você precisa manter um nível menor. Se você quiser comprar do fornecedor todo dia, ele não tem, ele tem o produto, uma vez por mês só, abre pedido, uma vez a cada três meses, aí você precisa aumentar esse leque, essa análise. Como é que você calcula isso? Primeiro entendendo o fornecedor. Entendendo o fornecedor, frequência contínua, você tem que criar o seu lead time do fornecedor para cada grupo de produtos. Tendo o lead time bem apurado, você vai saber qual é a cobertura necessária até colocar o pedido. Então, você sabe quem é o fornecedor. Você criou, classificou o lead time que você tem. Agora você sabe, você tem que fazer o pedido a cada, fez o pedido numa segunda, na outra segunda, você já está produtendo o estoque de novo, então você precisa ter uma semana só de estoque. Vai depender primeiro da análise do fornecedor. Para depois você começar a fazer as outras análises internas. Analisou o fornecedor, classificou esse cara, cria o lead time dele, com a informação dele, de entrega, mais a tua informação interna de criar o pedido e de processamento dessa mercadoria para internalizá-la na tua empresa. Você tem o lead time. Tendo o lead time, você sabe qual é o momento que você precisa colocar o pedido. Nesse momento, você calcula a tua cobertura. É mais ou menos essa ponta que precisa ser feita. Antes da pergunta da Caroline, tem uma pergunta da Renata, que é, quando estou falando de produtos novos, não tem histórico de venda. Como você recomenda que seja feito o acompanhamento nos primeiros dias e semanas? Esse é um ponto que não tem, essa análise não serve para produtos novos. Para produtos novos, vai muito em relação à relação que você tem com o fornecedor. Porque, assim como vocês têm produtos que são de alto giro e produtos que são de baixo giro, o fornecedor também. Nem todo produto novo, ele é para alta venda. As empresas também criam produtos para a cauda longa. Novos, mas para a cauda longa. Essa análise passa também pela conversa com ele. E um ponto importante é que, você já tem um histórico médio do teu stock. Então, você já sabe se um produto que é muito bom e vende X peças por mês, nessa conversa com o fornecedor, ele diz, não, esse é um produto de ponta, você já tem uma base ali, vende 50 peças por mês, traz 50, por exemplo, para ser um produto de ponta. Se é um produto médio para compor estoque, olha naqueles itens que são entre a curva B e C. Mas não tem muita regra não, Renata, isso daí é muito mais relacionamento com o fornecedor para entender. Eu agradeço também, Christian. O Alessandro, diz aqui, muito boa explicação, realmente, o tempo é pouco, Alessandro, mas eu estou disponível por e-mail, por telefone, caso vocês precisam. A Caroline aqui, pergunta se terá novamente essa aula. Caroline, esse material vai ficar disponível no site do e-commerce Brasil, na área que eles têm os vídeos lá para vocês. mas esse tema específico eu posso voltar a abordá-lo, mas geralmente os assuntos precisam ser, tem mais assuntos a ser explorados. Então, estará disponível em uma semana, lá aproximadamente, e caso tenha necessidade, meus dados estão aí na tela para que vocês me consultem, enfim, que é a vontade. Pessoal, o nosso tempo acabou aqui, eu quero agradecer, eu quero agradecer o tempo de vocês, espero ter conseguido elucidar algumas dúvidas e colocar mais algumas dúvidas na cabeça de vocês. Estou à disposição, espero ter contribuído com vocês. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.